Não sei, quando é que vai ser o... É... Avisa que vai vir o refrão Não, avisa que vai vir o pré-refrão É? É É sempre para, é só com essa hora, cara Segundo a Naluca Ultraman É isso mesmo, Ultraman tá de volta com o Jorjão e Fred Endres Eu tô aqui na Opinião, onde vai rolar o show dos caras E um pouquinho antes do show eu vou ali no camarim Pra ver que história é essa, dessa volta, se deu saudade E pra quem não pode estar aqui, a gente mostra uma palinha do show Te liga só Já invadi aqui o camarim do Tramem Vou conversar com a galera sobre essa volta E aí te deu saudade, o que foi? Deu saudade Desde 2009 a gente não tocava junto Sempre que a gente se encontrava falava Vamos fazer o som, vamos fazer o som Tentei em vários momentos fazer isso Sempre tinha um ou dois que não podiam O Tonho tava mais focado na carreira solo dele O Julio Porto tava... Tava em Londres Aí chegou uma hora de cara Vamos juntar quem tá afim Bota alguém pra tocar no lugar E era isso aí, chamamos o Jorjão Fred Isso aí, tem contratações novas então Chega aí Jorjão, tá filmando também Tô filmando todo mundo agora Tá filmando todo mundo Você, 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 você E aí? Tu invadiu o Tramem também Na real sempre fui dessa família o Tramem, né? Quatro discos, um DVD Ganhamos platina, ganhamos de ouro Ganhamos vassanianos Platina é o disco Com o Nel falando sério, com o Bandas Gaúcha Ganhamos, fazer o que, né? Participantes sempre aí Sabe quando o Toy se lesiona A gente entra e faz o gol, né? Com certeza, o Fred, cadê por aqui? Oi, Fred, cadê por aqui? Não, mas eu tô na banda Fred foi o pior Foi da uma banda O outro E o repertório, o que que vocês vão tocar no show hoje? O Jorjão também O Jorjão também? Pô, nossa Chega aí, Jorjão Chega aí, Jorjão Vocês vão fazer uma, vão dar uma varrida no repertório todo? Cara, vamos revisitar desde o primeiro, segundo, terceiro, quarto disco E algumas coisas do DVD Que também são do primeiro, segundo, terceiro e o quarto disco Vai tá bem divertido hoje Então, basicamente o Tramem Você que ficou em casa, que não quis vir Ô, cara, perdeu Agora vai ter que ver as três músicas que tem direito e a TV Valeu? Nós fazemos uma picaquinha antes, aquele vinhozinho típico Que vai tá frio amanhã Vai ter baixo verde aí, pô É legal Só coisas Invadimos o camarim da Ultraman Num clima de descontração Ali no momento do Faz-me-Rir Mas é isso aí Um reencontro de velhos amigos pra tocar É sempre nesse clima O bar tá enchendo E eu já cumpri meu trabalho Agora eu quero é ver o show Vocês curtem uma música também Já era A verdade é uma só e não há como linda Deixa o sangue se rula E vai de rap e dança Uma coisa acontece Se na cidade o velho são O tramenta é focado É pra rolar Tudo bom A política da batida A política da batida A política da batida Que já vem se da batida É a batida que tem o óbito Que sabe que tem o óbito É o que é 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 E aí a moçada se agita e tudo tem tudo na boa Seja branco, seja branco, seja jovem ou coroa Conta o mundo no balanço, numa festa universal, é surim E de primeira é a vanação Seja branco, seja branco, seja branco, seja branco 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 Aumentar a diversão Sua patrocinadora Sua própria proteção Ficou cuidado Achei de ar eitar Se quiser pode chegar E batar nessa viagem Deixar abatido A comandante o seu povo Acusar sabendo do poder Que é o seu poder A justiça é o apelho Oh, 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 oh E de repente o seu pé Se ergue em laxão É como se existe Ser só você nesse salão Você cura, você rica A turma é um sucesso Outro dia tem outro Pra embargar o incêndio É vissi, 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 vissi Pô, voltando É vissi, 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 vissi Sempre na proponção É vissi, 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 vissi Vissi, 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 vissi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.